Oi, eu sou a Bel Eu sou a Kinty Estamos aqui para participar do concurso que vai ter aqui no museu do videogame E a gente vai mostrar tudo para vocês Vem com a gente E essa aqui é a Raíssa que está aqui nos ajudando Michael para o Hexel Estou linda Estou tão linda E você, cadê sua Alice? Tchau, casa guardada, porque eu não quero dançar de acidentes Eu também, dá para me dançar de acidentes Anda doida, deixa de brincar Xã, Xã é doida mesmo, viu? Olha a bagunça que elas fazem, gente Olha a bagunça, olha isso Mostra aqui o seu... Seu zarolho Oi, não E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí